Fala, torcedor amigo. Tá preparado, Ivan, para essa mensagem? Boa noite, Márcio, boa noite a todos, Nilson e Vitor, e a todos, Ivan Nilson da bancada. Me respondam uma coisa a vocês aí. Não é melhor a gente ter um Gilberto, pelo que ele fez aqui, de que ter um migote da vida. Até o próprio Everaldi fez nove gols, mas a bola chegava nele, ele espirrava num gramado, numa qualidade que a bola hoje, você amortece a bola, a bola fica de junto de você. Ele não faz um pivô, não faz nada. Então assim, se a gente analisar, não é porque a gente é viúva de Gilberto. É pelo que Gilberto fez aqui. Segura essa aí, Ivan. Ô irmão, é melhor ter Bejoka, não é não? Pelo que Bejoka fez, é melhor do que ter Gilberto. Eu aí! Porque Gilberto é tão bem jogador em atividade quanto Bejoka. Só que Bejoka já se aposentou. Mas essa história de você comparar, ah, pelo que ele fez aqui. O que ele fez aqui, vai colocar em campo? Ele não precisa nem jogar. Então você pega aquilo que ele fez aqui, os melhores momentos, e bota em campo. Não é isso? Tá falando brincadeira? Nem mingote, nem Everaldo, e muito menos Gilberto. Sabe, torcedor? Então essa sua ideia é, pra mim, terrível. Tétrica. Horrorosa. Ah, pelo que ele fez aqui. Pelo que ele fez aqui, traz isso. Fael, Souza Caveirão. É isso. Marcelo Lom. História todo mundo tem, pô. Mas chega um momento que já parou. Para. Esqueça isso, ó. Parece. Aquela mulher que largou o cara, e o cara nunca esquece, ou vice-versa. O cara largou a mulher. Não desencarna, sabe? Tem torcedor apaixonado ainda pelo jogador, pelo que ele fez. Pronto. Agradeça a ele, registra, e tá na memória. Conta pros seus filhos. Agora acabou. Gilberto foi uma lástima no Cruzeiro. Dispensado do elenco por deficiência técnica. Ah, não é melhor pelo que ele fez aqui. Trazer, porque Gilberto fez melhor do que Mingote e Everaldo. É por isso que Mingote tá saindo. Não vai renovar, porque foi uma porcaria. O Everaldo foi abaixo do que a gente esperava também. Talvez não fique. Se vier um outro atacante melhor, ele vai pro banco e depois vai sair. Agora, não é a solução pelo que o Gilberto fez. Mais do que o Gilberto fizeram outros jogadores, inclusive o Benjoca. Eu vou dizer mais um pouco aqui, viu? Quando o Gilberto saiu, deixou o Bahia, já não era aquele Gilberto. E eu me lembro muito bem que nós até defendemos aqui as agressões verbais, as grossuras de alguns torcedores contra Gilberto. Manda essa porcaria embora. Já era, não sei o quê. Antes dele sair daqui da última vez. Da última vez que ele foi embora, que caiu fora. Já tinha muita crítica em cima do Gilberto. Já não era aquele jogador que teve aquela fase maravilhosa, que ajudou o Bahia em vários jogos, incidiu jogos pro Bahia. E nós aqui na equipe dos Galácticos fomos a favor de Gilberto. Pô, gente, pelo amor de Deus. Se travante é assim mesmo, é a fase. Às vezes não encaixa, o jogador tá na fase ruim e tal. Imagine hoje em dia o cara que é Gilberto. Esquece, minha gente, pelo amor de Deus.